Que alegria de vocês, hein? Felicidade, hein? Você quer ver só a diferença, Marcelo? Então, por favor, velho, porque é bom. Cadê o gritão dos solteiros? Viu? O povo não quer mais saber de namorar, velho. O povo não quer relacionamento sério hoje, nem no Facebook mais. Nem pra fazer ciúme não tá servindo mais não, Marcelo. Você descobriu o motivo? Dois motivos. O primeiro motivo pelo qual hoje ninguém quer namorar com ninguém mais nesse Brasil é porque hoje ninguém tá valendo nada, é verdade? Tanto agora é você, parceiro. Nós estamos assim, tá vendo? Tem muito tempo. É, tipo nós dois hoje aqui. Não tava lembrando de fazer uma mistura louca, né? Exatamente. O segundo motivo eu vou explicar cantando, fica mais fácil da galera entender. Pode ser? O segundo motivo pelo qual hoje ninguém mais quer relacionamento sério com ninguém É simplesmente porque... Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada Apesar de vocês não terem querendo namorar com ninguém mais A gente vai cantar uma música agora Pra quem tiver cheio de segundas e intenções aqui no mundo Quem sabe a dor é de seu olhar, seu amor Se amou, será real? Se não for rec irradição e não terem que nada A gente vai me dar porque, Sarajeiro e nem que se amou Se imprimir em você Eu adoro, será real? Onde não tem esse amor ibupro Vem pro meu lado, vem ver a morte, eu quero que me afogar Será que vai acabar, você tem tudo que amar nas minhas emoções Eu me seguro lá e me lembro as suas reações Vem pro meu lado, me lembro as suas reações Eu te seguro assim, meu sonho E seu olhar chamou minha atenção Será realidade ou ficção Pense o que muda sem nenhuma explicação E sabe o tempo que a carência E se é triste, medo de me afogar Eu sei, então isso é de melhor que o meu mundo vai aparecer Vou lembrar o seu sorriso só pra dizer Se seu amor é como um mil e corre pro meu lado Vem pro meu lado, vem ver a morte, eu quero que me afogar Será que vai acabar, você tem tudo que amar nas minhas emoções Eu me seguro lá e me lembro as suas reações Será teu voz, cumprirá nas minhas emoções Vem pro meu lado, vem ver a morte, eu quero que me afogar Seu amor é como um mil e corre pro meu lado Será que vai acabar, você tem tudo que amar Será que vai acabar, você tem tudo que amar nas minhas emoções Será que vai acabar, você tem tudo que amar nas minhas emoções Será que vai acabar, você tem tudo que amar nas minhas emoções Cuidado, Matinho Como eu não deixo pras meninas aqui de Vitória É beletíssimo, vem Vem pro meu lado, você tem tudo que amar nas minhas emoções